Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre programação, né? Porque atendendo o pedido de algumas pessoas que no vídeo anterior eu disse que se caso algumas pessoas se interessassem na continuidade do curso de PIC, então que deixasse nos comentários essas informações aí, né? Então, atendendo os pedidos dessas pessoas, eu vou estar dando sequência hoje ao curso de PIC, ou seja, programação em PIC. Mas antes de mais nada pessoal, eu quero aqui agradecer todos os meus 2017 inscritos, é uma honra saber que estão sendo acompanhados por essa grande multidão de pessoas aí. Meu, muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e isso ajuda muita gente, gente muito empolgado, né? E para você aí que está fora do Brasil, meu, muito obrigado por estar acompanhando a gente também e até mesmo você que não é inscrito, que acompanha a gente aí, que gosta de assistir os vídeos da gente aí, meu, muito obrigado mesmo. Então pessoal, eu quero também falar neste vídeo o seguinte, no vídeo anterior eu andei ofertando aquela placa controladora, né? E infelizmente eu só tinha uma de estoque e por isso logo se esgotou, né? Teve uma pessoa que comprou, enfim, e eu vi que muitas pessoas se interessou. Mas então pessoal, eu quero dizer o seguinte, que eu estou tendo mais três unidades e já está no Mercado Livre à venda, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do anúncio, né? Caso algum de vocês se interessar, vocês podem então estar acessando lá o Mercado Livre e adquirindo. Então não perca tempo, corra lá e adquira a sua placa, porque o estoque é extremamente limitado. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa loja, né? Ou seja, para que você se interesse também a adquirir peças da CNC Transform versão 2, já está disponível à venda também lá na nossa loja lá. Então você aí que se interessa pode dar uma visitinha lá e dar uma visualizada em questão de preço, custo, benefício que a gente vai estar usinando então as peças para vocês aí, do jeito que você quiser, no tamanho, enfim. E também posso também estar usinando peças sobre medidas, ou seja, se você manda o seu projeto, a gente pode estar usinando também. Para você aí que não tem CNC, então às vezes fica fácil, ou seja, fica mais conveniente para você, estar empreitando para alguém usinar para você. Mas então é isso pessoal, é como eu disse, vamos então hoje falar de mais uma aula, né? Do curso de microprocessadores em PIC, mas é o seguinte, nesta aula vai ser um pouco diferenciado, por quê? Porque eu vou estar apresentando para vocês um pequeno programinha que eu vou estar utilizando na nova tecnologia que eu estou implementando na versão 3, né? Então, essa é uma espécie de um periférico, que em alguns vídeos anteriores eu falei que seria interessante colocar uma barra de LED, né? Para estar indicando ali a sobrecarga na atopia, ou seja, quando a atopia começar a se usinar, as LEDs iriam acendendo gradativamente, indicando assim a sobrecarga na atopia ou no espindo, conforme o caso. E eu digo isso por causa da versão 3 que eu estou desenvolvendo, dessa placa, não está totalmente pronta, não está disponível a venda ainda, a versão 3 da controladora, mas eu já quero ir adiantando para você aí que vai ser uma placa que ela vai controlar tanto o espindo quanto o tupia, né? É uma placa bem mais automatizada, é uma tecnologia mais avançada, então eu quero estar já avisando isso aí para vocês. Então, você aí que não é inscrito e não quer perder essas novidades aí do canal, inscreva-se no canal da gente aí, né? Ativa o sininho aí para poder ser notificado assim que a gente lançar novos vídeos. Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, então estamos aqui agora com o Micro Pascal já aberto, né? E vamos então começar a analisar o código aqui. Então, para adiantar um pouco aqui, eu já deixei já tudo pronto para o vídeo não ficar aquele vídeo muito longo, né? Muito cansativo. Então, você aí que às vezes não gosta de vídeo muito longo, então eu já deixei tudo editado o core aqui, mas eu vou estar explicando para vocês aqui como é que é o funcionamento. Bom, como vocês podem ver aqui, o título do programa já disse tudo, né? Barra de LEDs. Então, aqui eu declarei algumas variáveis, conforme vocês podem observar aqui. E, enfim, essas três variáveis primeiro aqui do tipo bit, né? Só para recapitular para as pessoas que acompanhou, né? Como já tem um bom tempo que a gente vem ministrando esses cursos aí, esses vídeos sobre programação em PIC. Então, vamos dar uma recapitulada para que assim as pessoas consigam lembrar, então, como é que é, né? Então, o que são variáveis, né, pessoal? Variável é o seguinte, variável é uma espécie de vasilha, né? Então, é importante ressaltar que a variável é como se fosse uma vasilha. Então, sabemos que uma pineira e, por exemplo, um copo são vasilhas. Porém, a pineira você não pode colocar água, não é verdade? E já o copo você pode. Então, as variáveis, elas diferem nesse sentido aí. Mas, para que você entenda melhor sobre variáveis, né? Assista os primeiros vídeos sobre programação em PIC e daí você vai ter uma noção melhor. Mas, o que estou fazendo hoje aqui é só uma recapitulagem, né? Para que você compreenda melhor. E você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho que você assista os primeiros vídeos sobre programação em PIC. Deixando bem ressaltado que esse pequeno curso é um curso bastante básico, né? Então, depois que terminar esse curso, o pessoal se interessar, vocês podem deixar no comentário que a gente pode estar fazendo um curso mais avançado sobre programação em PIC. Então, isso aqui é só para mostrar uma porta para vocês. O que seria programar para um microcontrolador da Microchip, né? Então, como vocês sabem, existem várias marcas de processadores, ou seja, de microcontroladores, né? Então, uma das mais populares que o pessoal anda programando por aí é da Artmel e da Microchip. Então, como vocês sabem, cada microprocessador tem lá as suas peculiaridades de diferenciação de um do outro. Mas, então, vamos continuar aqui. Então, aqui eu declaro aqui três variáveis, conforme vocês podem observar aqui, né? A variável NA, NB e SYNC, né? Então, logo mais abaixo, vocês vão entender o porquê que eu coloquei com esses iniciais aí. Aqui eu declarei mais três variáveis do tipo DWORD, né? É uma variável, ou seja, é um tipo de variável, é como se fosse uma vasilha bem grande, né, pessoal? Então, é o seguinte, aqui, essa variável do tipo BIT aqui, ela só consegue armazenar um único BIT, né? Então, é importante ressaltar isso aí, porque ela armazena apenas um único BIT. Como a própria NB já diz, essa DWORD aqui, né, é uma variável que ela já é bem maior do que a WORD. A WORD é uma variável, como todo mundo sabe que WORD significa palavra, né, do inglês. Então, essa DWORD é uma variável bem maior do que a WORD. É uma variável inteira também, ou seja, é um tipo de variável inteira. E aqui temos, então, uma variável que eu declarei o nome dela como retardo. Vocês vão entender daqui a pouco porquê que o nome dela é retardo. Bom, então é isso, pessoal, do tipo WORD. É importante ressaltar o seguinte, repara que daqui pra baixo, desse begin aqui, pessoal, ó, é que começa então o programa. Então, as declarações de variáveis, de procedimentos ou funções, né, vocês têm que declarar aqui em cima, né? Existe a possibilidade de você fazer funções e proceduras, né, no caso, aqui dentro já do corpo principal, né? Sem precisar declarar. Eu não vou estender muito nessa aula sobre esse assunto, porque são aulas futuras, né, que a gente vai estar estudando como é que uma procedura, uma função, ela funciona sem declarar na interface principal, né? Então, essa seção aqui é chamada de interface. Aqui, inclusive, no Micro Pascal, não tem a palavra interface, né, ou seja, do inglês, interface, né? Eu sou péssimo em pronúncia do inglês, pessoal, vamos desculpando aí, né, porque nem todo mundo é perfeito, né? Então, a gente, eu não detesto a pronúncia do inglês, então, eu falo interface mesmo, do jeito que tá escrito. Então, é isso. Mas lá no Delphi, né, no compilador Delphi, ele já tem, então, a palavra-chave interface. Então, o que é interface? Interface nada mais é do que uma intermediação, né? Então, quando você usa uma interface, por exemplo, em programação, existe um termo, a interface HM, né, que quer dizer homem-máquina, né? Então, isso é muito comum esse negócio de interface. Por exemplo, Jesus Cristo, podemos dizer que é a nossa interface entre o ser humano e Deus. Só pra vocês terem uma ideia do que é a interface, é alguma coisa que intermedia, né? Fica entre os dois lados. Então, pessoal, vamos começando aqui agora. Esse micro-processador que eu tô usando, pessoal, é o micro-processador, é o 16F676. Então, se a gente vir aqui, ó, né, a gente vê que ele tá declarado aqui. É o 16F. Aqui tá, peraí, tá errado aqui, pessoal. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Inclusive, acho que por causa que eu tava com o programa aberto aqui, eu tava aqui com outro, com outro programinha aberto aqui. Então, por isso que ele tá aqui esse, esse 873 aqui, mas o, esse programinha aqui é do, do, do 676. Então, vamos colocar aqui. É isso aqui, pessoal, é de suma importância. Porque, quando você vai compilar, se isso aqui tá marcado errado, que, ou seja, aqui, ó. Então, agora aqui dá certo, o 676, né? É o PIC 16F676. Então, pessoal, é o seguinte, como eu dizendo, é importante você vir aqui, ó, em fúzios, né? Os fúzios é como se fosse um jumpiamento. Imagina que, quando você vai configurar, por exemplo, uma, uma placa-mãe, é, você precisa de configurar algum jumpi ali, né? Ou seja, tá jumpiando ou tirando jumpi, enfim. E, e no micro-processador, no micro-controlador, melhor dizendo, você deve estar se perguntando, por que que, quer dizer, então, que micro-controlador é diferente de micro-processador? Sim, pessoal, é bem diferente. Por quê? O micro-controlador, ele é um, um tipo de componente que ele tem um micro-processador e são cheios de interfaces controláveis pelo, o programador, né? Então, essas interfaces é que dá essa flexibilidade toda para o programador estar determinando aquilo que você quer que faça. No caso do micro-processador, é possível também o programador determinar. Porém, o micro-processador, ele é muito mais limitado, né? Existe certa situação, ou seja, para você programar diretamente para um micro-processador, você tem que, vamos dizer assim, programar num nível de abstração mais baixo, né? Então, pessoal, já o micro-controlador, ele já tem, ele é todo rodeado de interfaces. Eu digo rodeado por quê? Porque o micro, todo o micro-controlador, ele tem um micro-processador, né? Só que ele tem, além do micro-processador, ele tem também as interfaces que faz a intermediação ali entre o micro-controlador, ou seja, o micro-processador e os pinos do integrado, né? Então, essa é a diferença entre, se alguém perguntar para vocês, qual a diferença entre um micro-processador e um micro-controlador? Existe um terceiro nome muito parecido, pessoal, e não vamos confundir, é o micro, como é que é? É o multiprocessador, né? Provavelmente, você já deve estar imaginando o que seria um multiprocessador. Não tem nada a ver com componentes digitais, trata-se de uma espécie de um modificador, né? E tem números muito parecidos, micro-controlador, microprocessador e multiprocessador. Então, o multiprocessador não tem nada a ver com tecnologia digital, né? Então, é bom ressaltar isso aí, porque algum dia, se você for escrever, se você está fazendo um curso aí, em algum lugar, se você for escrever, se você for escrever, se você for colocar lá, multiprocessador. Então, vai ser uma catástrofe. Enfim, então, nessa tela aqui, pessoal, é aonde a gente configura essa espécie de, como é que eu posso dizer, de jumper, né? Só que essa configuração aqui é uma espécie de configuração de, desse jumper, mas de uma forma, como é que eu posso dizer, virtual, né? Então, é chamado de fúzios, né? Esses fúzios aqui, então, aqui você determina, ou nesse primeiro aqui, você determina o tipo de oscilador que você vai estar aplicando no seu micro-controlador. Se você vai usar o oscilador interno, porque, no caso da maioria dos micro-controladores, principalmente da micro-chip, eles possuem osciladores internos, né? Claro que essa oscilação, ela é bem limitada. Se você quer uma oscilação mais rápida, você tem que colocar um cristal externo. É coisa que a gente vai falar também num vídeo mais pra frente, né? Então, aqui é onde a gente está ajustando, então, o tipo de oscilador que a gente vai querer que o micro-controlador trabalhe. Normalmente, quando você vai optar em uma oscilação interna, você coloca nesse daqui, né? Ou nesse daqui, ó. Então, é importante prestar atenção nessas informações aqui, ó. Eu não vou detalhar isso aqui, porque, como eu disse, só nem aulas futuras que a gente vai explicar melhor isso aqui. Esses outros fúzios aqui também, como vocês podem ver, são fúzios importantes, né? Esse Hot-Dot-Time aqui é um tipo de fúzio pra determinar a espera, no caso, em caso, quando ele entra em espera, enfim, tem aqui pra você determinar os resistores internos, se você quer que fica ativado, enfim. Mais pra frente eu vou explicar com mais detalhes isso aqui. Aqui você, por exemplo, se você não quiser usar o pino de reset do micro-controlador, você quer que ele fique automaticamente resetado, você vai e desabilita isso aqui, né? Deixa desabilitado. Então, aí você pode estar usando o próprio pino de reset como entrada de sinal, né? Então, é importante ressaltar que o pino de reset, ele não pode ser um pino usado pra sair, ele só pode ser usado pra entrada. Mas, então, isso. Eu não vou explicar com todos os detalhes aqui, como eu disse, não faz parte dessa aula. Então, começando aqui, ó. Esses nomes estranhos que vocês vêm aqui, pessoal, esses nomes estranhos aqui, nada mais é do que registradores, né? Então, como eu já falei em aulas anteriores, esses registradores, vocês precisam de pegar o datasheet, né? O que é o datasheet? O datasheet nada mais é do que a documentação completa do componente em questão. Todo componente eletrônico, pessoal, eles têm o datasheet, né? Então, se você quer fazer um programa pra um microcontrolador, mesmo que ele seja, por exemplo, da Atmel ou da Microchip, é importante que você tenha o datasheet em mãos. E o datasheet é bastante fácil de você encontrar. Por exemplo, você vai lá no Google e digita lá o número do componente que você quer encontrar esse datasheet e se quiser na frente pode colocar datasheet, vai muito fácil de encontrar, principalmente da família da Microchip, né? Então, aqui esses, esses são registradores, né? Que estão, que está lá no datasheet, né? Eu não vou aprofundar nisso aqui hoje, porque em aulas anteriores eu já falei, mas em aulas futuras eu vou voltar a falar nisso aqui, porque hoje o objetivo dessa aula é mostrar aqui o recurso que esse programinha faz, né, pessoal? Então, essa configuração aqui desse registrador é que é o registrador que controla os comparadores, né? Então, esse registrador aqui, só pra não ficar totalmente em branco as explicações, esse registrador é o que controla os comparadores, né? Porque esse, esse microcontrolador ele tem também comparadores, esse ANCEL aqui, né? ANCEL significa o que? Significa AN de analógico e CEL de seleção, né? Daí o nome ANCEL. Então, aqui onde você especifica qual porta você vai querer usar como entrada analógica, né? Se você não quer usar nenhuma como entrada analógica, você coloca 0, né? No caso aqui tá, tá, tá aí na informação hexadecimal, eu coloquei 0x01. Por quê? Porque eu tá usando o AN0 como entrada analógica. Sabemos que as portas, elas vão de 0 até 7, quando é 1 byte completo de sinal. Mas no caso desse processador, como vocês vão ter visto aqui a pouco, ele não vai até 1 byte completo. Então, é isso pessoal, esse TRIZ aqui, ó, o TRIZ significa o registrador que vai determinar se a porta ela vai ser entrada ou se vai ser saída, né? Então, aqui eu já, repara que aqui eu coloquei já na informação binária, ou seja, na numeração binária, pra ficar mais legível, né? Pra que as pessoas possam entender melhor. Então, cada, cada nome desse aqui pessoal representa 1 byte, né? Então, aqui eu quero só que essa primeira porta aqui seja entrada e as outras, essa aqui saída, essa outra saída e a outra também entrada. Então, só duas portas aqui vai ser entrada. O TRIZ C, né? Lembrando que esse TRIZ é um registrador e o A representa qual grupo, né? De porta que vai, qual port, né? No caso tem o port A, port B, port C, tem registradores, aliás, tem microcontroladores gigantes, que tem várias, várias portas, né? Chamada de porta, esses blocos de 8 em 8 bits, normalmente a registração de 8 bits. É claro que existe registrador de 16 bits, existem registradores de 32, 64 bits, né? Mas no nosso caso aqui é um simples registradorzinho, bem pequeno, de apenas 8 bits. Enfim, é chamado de porta, né? Do inglês, port, né? Por isso que tem TRIZ A, TRIZ B, TRIZ C, TRIZ D, conforme o caso, se o microcontrolador for o grande. E também tem porte C, porte A, porte B, porte C. Então, o TRIZ é onde você, é o registrador que você vai determinar se a porta vai, se cada pino daquela porta, cada bit daquela porta, vai ser entrada ou saída. Ou seja, vamos falar de pino mesmo, né? Porque a gente tá falando agora de coisa física. Então, é o que vai determinar se cada pino daquilo é entrada, se você vai estar confirmando como entrada ou como saída, né? E já o porte, o porte é onde você vai determinar se cada bit daquilo vai estar em nível alto ou se vai estar em nível baixo. Você usa o porte tanto para manipular esse bit para jogar ele para nível alto ou jogar ele para nível baixo, né? Nível alto representa 1, nível baixo representa 0. E também você usa o porte, se caso você quiser usar, querer usar desta maneira, você pode usar o porte aí para ler esse bit, se ele está em nível alto ou se ele está em nível baixo. Então, só para dar uma pincelada sobre esses registradores de configuração de porta, é isso. São dois registradores que é utilizado para manipulação das portas, que é o TRIZ e o porte, né? Memoriza isso. Isso da família PIC, pessoal. Não vá confundindo, pensando que isso aí vale para todo microcontrolador, porque não é bem assim. O uso da família Atmel já é outra coisa, né? Mas não deixe o Atmel do lado, porque aqui o custo é sobre PIC. Então, aqui eu já começo inicializando a minha variável que eu criei em cima sobre porcent, né? Essa variável por cent, é uma variável que ela vai determinar a porcentagem, né? Ou seja, para que as barras, inclusive, pessoal, esse programinha é para um acionamento de 10 LEDs. Então, cada LED vai representar 10% de peso que a atopia vai estar pesando, no caso. Vamos supor, ela começa ali, quando ela está, vamos dizer assim, sem carga, ela vai estar, então, só com o primeiro LED, só uma lemar piscando, porque ela está sem carga, né? Quando ela começar a encostar a fresa na madeira, ela vai começar a acender o 2, o 3, o 4, de acordo com o peso, né? E ela vai exercendo ali, ou seja, a indicação, essa barra LED serve para indicar o quanto de energia a placa controladora vai estar jogando no motor da tupia, ou do espindo, conforme o caso, mas isso na versão 3 da controladora, né? É importante ressaltar isso aqui, é importante ressaltar isso, pessoal. Você que tem um espindo, né? Você que tem um espindo, não adianta comprar, ou seja, adquirir essa placa versão 2, porque a placa versão 2, ela é só para controle de tupia. Se você tem um espindo, não se preocupe, muito, em breve, eu estou lançando a placa versão 3, que essa vai estar controlando tanto o espindo, quanto o tupia. Então, é só aguardar que logo, logo vai estar disponível a venda, então, essa nova versão aí. Mas, então, vamos dar continuidade aqui. Então, como vocês podem observar, Nesse programinha, eu não coloquei interrupções, é um programinha bastante simplesinho, né? É um programinha muito, muito simples mesmo. Eu só coloquei aqui um loopzinho aqui, né? Esse loop while, aqui eu já falei sobre loops, né? Nas aulas anteriores. E, então, é isso. Aí, aqui, o que eu faço, pessoal? Como vocês podem observar, É preciso ter uma espécie de sincronismo, né? Porque, veja bem. O que esse programinha faz? Esse programinha, ele vai contar Quantos... Quantos pulsos, ou seja, Quantas voltas esse loop vai dar Quando tiver nível alto, né? E quantos pulsos vai dar Ou seja, quantas voltas ele vai dar Quando tiver nível baixo Aí, o que acontece? Repara aqui, ó Quando RA3, né? Eu vou até abrir aqui o... O ISIS Proteus aqui Pra vocês verem lá no simulador É... Exatamente o que eu estou dizendo Então, vocês vão entender melhor sobre isso Deixa eu abrir aqui o... O programinha, então, que... Que é sobre esse detalhe aí Ou seja, a simulação, né? Bom, pessoal, então, é isso aqui É... Esse aqui é o... O baita... Hardware, né? Por assim dizer Então, como vocês podem ver É um... Um controladorzinho Ou seja, um microcontrolador Bastante simples E essa aqui é a configuração Esse... 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 Monitoração aqui de... De... Com... Osciloscópio Eu coloquei só pra... Pra monitorar aqui A entrada aqui Então, essa entrada aqui, pessoal Simboliza, ou seja É justamente os pulsos Que vai ser gerado É... Que vai estar ali jogando ali no... 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 No mosfet ali Ou no... No gatilho ali do... Do... No gatilho do... 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 Do SCR, né? Então... Esse expulso vai entrar aqui Nota que eu tô... Eu tô injetando ele justamente no pino de reset Né? Do... 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 Do microcontrolador Não tem problema Porque eu configurei o reset interno Desse microcontrolador aqui Através dos fios e bits, né? Então, não há problema nisso Eu posso usar a porta Normalmente pra entrada Então, os pinos desse microcontrolador Deu a conta Exatamente a conta pra esse fim Então, como vocês verem 10 LEDs aqui Então, deixa eu iniciar aqui Pra ver se a simulação Vai funcionar aqui Direitinho Então, é isso Então, ou seja Bastante simples Não tem muito o que Explicar aqui na parte do hardware Do hardware Por caso que Como vocês podem ver Trata-se de um... Um hardware muito, muito simples Você deve estar se perguntando Ué, mas se esse potenciômetro Pra que serve? Esse potenciômetro aqui Pessoal, é o seguinte A função dele É justamente fazer Uma espécie de amortecimento Se ele tá tudo Pro lado negativo aqui Essa barra de LED Ela vai ficar Vamos dizer assim Bem sensível Ou seja A rampa, né? Ou seja Vai ficar piscando ali Variante Dois ou três LEDs Conforme vocês viram Até na simulação Aí E na vida real Isso demonstra Com mais Ênfase ainda É... E quando ele tá todo Pra cima Ele fica Vamos dizer assim Amortecido É como se você Colocasse um capacitor Então a função Desse recurso aqui É uma espécie De capacitor Lembra que os Vezinhos Você aí que entende De eletrônica Você vai estar Entendendo o que eu quero dizer Os Vezometer, né? Ou seja Que esse VU Muito utilizado Nesse som mais antigo Que tem aquelas barras de LED Pra indicar A oscilação do som Então esses VU Eles tinham Até hoje Alguns som ainda usam isso Um capacitor Pra poder dar uma amortecida Nos picos de áudio Pra não ficar Pra não ficar Aquele negócio Muito Muito rápido, né? Ali No caso Seria um capacitor No modo analógico Então aqui Eu criei uma espécie De capacitor Digital Né? Isso é muito interessante Então vamos aqui Dar uma olhada No software De novo Pra entender Como é que funciona Então esse recurso De De Uma espécie De capacitor Digital Então pessoal É o seguinte É Temos aqui Então Esse RA3 Que que seria Esse RA3 Adeline Beach Aqui eu tô Eu tô perguntando O estado Lógico Daquele pino Qual pino O RA3 Vamos ver de perto Que que é Qual é esse pino RA3 Né? Olha aqui Ó RA3 Esse pino Pessoal Ele serve pra duas coisas Pra entrada de sinal Sinal digital Naturalmente Né? E também serve Pra poder fazer um reset Lembrando que Quando tá Que você traça Em cima Assim O pino É ativado Com tensões negativas Ou seja Com 0V E Eu disse errado Pessoal Tensão negativa Não tem nada a ver Com 0V Tensão negativa É uma tensão Abaixo De 0V Né? Então Ele é ativado Com 0V Toda vez que vocês Vê um traço Em cima Assim De uma informação Sobre um pino De um integrado Qualquer Significa Que ele ativa Em 0V Quando não tem Essa barra Em cima Significa Que ele ativa Em nível alto Então Pra você Dar um reset No integrado Quando Ele está configurado Pra fazer um reset Externo É preciso Você ligar Um resistor De pull up Né? Ou seja Um resistor Para o positivo E depois Quando você quiser Resetar Você vai Com a chavinha Puxa de bulto Né? E pressionar Ela vai aterrar Então esse pino Então fazendo assim Um reset Integrado Porém Através dos Fios bits Ou seja Aquelas Aquela configuração Que eu mostrei Pra vocês Aqui Essas configurações Aqui Então justamente Aqui Ra3 Se você reparar Aqui Ra3 Barra Master clear Ou seja Limpeza geral Então eu deixei Desabilitado Então eu deixei Naquele Naquele Externo Já compilado Lá Importante Ressaltar Que as vezes Como deixou desabilitado Você está Habilitado Aqui Então Isso aqui É só Título de aula Mas aquele Externo Que já está Compilado Que está Rota Lá No Simador Eu deixei Assim É Aliás Aqui Desabilitado Desabra Né? Então Aqui Pessoal Esse Ra3 Eu preciso De monitorar Ele Né? Então Eu vou Perguntando Se ele está Em nível Alto Ou se está Em nível Baixo Vamos ver No software Então De novo Como é Que isso Acontece Então Já sabemos Esse Ra3 O que é Ou seja É o pino Que eu estou Injetando O sinal Que É o PWM De controle Da estabilização Da velocidade Da atopia Ou do espino Na versão 3 Agora Do espino Do espino Do espino A CIDADE NO BRASIL